Fala pessoal bem vindo a mais um vídeo 5 minutos de técnica estudando com a gente e a gente com você né a ideia é fazer uma coisa bem prática aqui para a gente desenvolver nossa técnica no instrumento então antes de começar já pega sua viola se você não tiver com ela ainda e se você tiver afina ela se não já tiver afinada confere a afinação que você sabe como é que é a viola né e vai se inscrever no nosso canal e mais tarde você vai comentar o que você achou desse vídeo beleza então vamos lá olha só ontem eu mandei um estudo dirigido com uma sequência de exercícios para a gente estudar a nossa técnica em várias vários tipos de técnica mão direita mão esquerda né notas só notas separadas depois notas duetadas hoje aí eu dei o exemplo da música treino pantanal né e a gente toca ela com palheta e nesse estudo eu não coloquei então hoje eu vou trabalhar duas técnicas de palheta para gente desenvolver né até me perguntaram né que que a gente acha sobre a técnica do modão né moedão né para tocar com palheta nos pagodes depende muito por exemplo no do treino para tá na hora a gente começa e você já tem hora que a gente tá trabalhando os dois pares tem hora que a gente tá fazendo tá trabalhando isso aqui mas por exemplo se a gente for tocar uma música o pagode do ala ele vai exigir que a gente dê saltos né que ela é sem a palheta né a gente que a gente faz o repique na segunda corda e a melodia é na na quinta e na quarta corda então não fica tão bom na com a palheta a gente trava né no caso a gente teria que fazer fazer uma mistura mistura entre palheta e os outros dedos né que eu acho que não é o ideal né pessoal fala quando a palheta a porque você tem um grande porque você não usa a palheta uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa a palheta para a gente estudar algum algumas coisas que acho que é muito bom é melhor do que o polegar e tem coisas que não dá para tocar com a palheta é melhor com o polegar e com os outros dedos então vamos lá a gente vai trabalhar a técnica de apoio ou seja a gente vai trabalhar a gente até fez isso na há uns dois dias atrás a gente vai fazer de novo fazendo quatro vezes e a gente vai fazer o apoio tanto para baixo quanto para cima então quando tiver descendo é só descendo quando tiver subindo é só tocando para cima então seja um dois três quatro vai até lá embaixo depois subir já faz aqui ó vou trabalhar esse movimento aqui que é bom que a gente vai soltando a mão tá falar quatro vezes bem devagar a idéia você toca e apoia na corda de baixo então tá então vamos lá um dois três quatro agora subindo para cima um dois três quatro mais uma vez 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 Subindo Ou seja, quando a gente está trabalhando a técnica É normal a gente errar uma ou outra nota, tá? Mas é importante a gente ir trabalhando Que a gente vai desenvolvendo e a gente vai melhorando, tá? Agora, duas vezes em cada 1, 2, 3 Voltando Agora a gente vai trabalhar O movimento para baixo e para cima Vamos fazer 4 vezes Só que cada vez é para baixo e para cima Então a gente vai tocar 8 vezes em cada nota Então vai ser assim 1, 2, 3, 4 Aí desce, tá? Um pouquinho mais devagar 1, 2, 3 E Desce 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 Subindo 1, 2, E 1, 2, E 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais uma vez 1, 2, 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Subindo 2, E 1, 2, E 1, 2, E 2, E 1, 2, E 1, 2, E 1, 2, E 1, 3, 4 1, 2, E Agora a gente vai fazer O trânsito pelotanal Ele exige, né? Que a gente vai estar tocando Os pares, né? 2, E 1, 2, E Dois pares de cada vez Começando lá na 1 e 2 É a mesma ideia do polegar que a gente fez Só que a gente vai fazer com a palheta Começando lá de baixo Vai subindo um par de cada vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Subindo, descendo Perdão, 3 e Mais uma vez 1, 2, 3, 4 3, 4 3 Descendo 1 e 2 1, 2, 3 Então foram poucos minutos Estudando alguns exercícios com a palheta Que já vai dar algum desenvolvimento A gente fazendo isso com uma certa constância Pelo menos 3 vezes por semana A gente vai dar uma melhorada boa Então te convido a tocar o treino do Pantanal Tanto com o polegar E tanto com a palheta E você vê o que você acha melhor Tá bom? Então é isso Essa foi a nossa Estudo diário de hoje Espero que vocês estejam estudando E curtindo o material Qualquer dúvida Comente aqui Quer dizer Comente aqui o que você achou E como eu falei Amanhã a gente Todo dia Se você quiser estudar tal técnica Ou qual música Que música Que técnica Que usa tal música A gente pode Dar uma estudada na música Que você De repente Quer aprender E a gente falar da técnica Que ela Que ela precisa Para a gente conseguir tocar Então é isso Se inscreva no nosso canal E bons estudos Um abraço Tchau Tchau